O próximo é você, Capitão. Liga o sinal. Scott, está com todo mundo aí? Sim, senhor. Menos você e a Jayla. Ligue o sinal e ouvimos vocês. Capitão, o seu sinal! Ah, apareceu! Acionar! Agora, Jayla! Ah! Tá bom. Não vamos mais fazer isso, hein? Eu concordo, James T. Tudo bem? Capitão, essa coisa que ele tem... Yorktown. Ele vai destruir Yorktown. Pega a minha casa e faz ela voar. Scott, consegue ligar a Franklin? Bom, ligar sim, mas voar é bem diferente. Essas naves antigas foram construídas no espaço. Não foram feitas pra decolar da atmosfera. Dá um jeito. O nome é nave espacial por um motivo, Capitão. Por que não me disse isso antes? Porque eu não queria desapontar você. Eu sei lá se você ia conseguir voltar. Muita consideração, senhor Scott. Capitão. Está decolando. O ataque a Yorktown pode ser apenas o começo. Com essa arma biológica, ele pode exterminar toda a vida e usar a tecnologia avançada da base para atacar inúmeros planetas da Federação. Agora ela tem que voar de qualquer maneira. Não dá pra pegar no tranco, senhor. Muito bem. Todos os sistemas ativados. Câmaras de dilítio em 70% e subindo. Propulsores primários todos prontos. Senhor Sul, consegue... Bom, pilotar esta nave, né? Está brincando, senhor? Que ótimo. Olá! Meu nome é Monte Gomer Scott e vocês... Quem são? Muda! Olha a língua, hein? Eu não sou do tipo que leva desaforo pra casa. Bruna, é cá! Tu, minha, Utsa! Tiapin, Kral! Plutia! Tchau! Também. Tchau! Tchau, tchau! Pega o teu rumo. Temos uma baita surra, hein, moça? Isso é propriedade da Frota Estelar. Você não pode... Não, mas hoje eu acordei generoso. Pode ficar. De onde veio isso? Fala minha língua. Aprendi em casa. Onde arranjou isso? É minha insígnia da Frota Estelar. O que significa? Significa que eu sou oficial da Frota Estelar, divisão de engenharia. Engenharia? É, eu conserto coisas. Eu sei o que é engenharia. Você é amiga daqueles desgraçados que destruíram a minha nave? É, pelo visto, não. Ele é Kral. Eles e suas... abelhas. Eles buscam nas estrelas uma máquina da morte. É por causa deles que estão aqui. Porque estamos todos aqui. Até aqueles três mal encarados? Eles caíram do céu. Como você e eu. Venha comigo. Agora. Não, não. Espera aí, moça. Olha, hoje está sendo muito difícil para mim. Eu preciso achar meus amigos. Eu vou ajudá-lo a encontrar seus amigos. E depois você vai me ajudar. Mas como? Quer que eu conserte alguma coisa? Isso. Você me ajuda e eu ajudo você. Como hoje o dia está complicado e já que eu não tive oferta melhor, então vamos lá. Ótimo. Eu sou Jayla. E você é Monte Gomer Scott. Isso, Scott. Então vem. Monte Gomer Scott. Espera aí, moça. A Enterprise pode não ter nem energia na ponte, Capitão. Ela ainda tem uns truques na manga. Eu aposto nisso. Consegue ligar essa coisa? Está insinuando que devemos acionar os propulsores. Eu estou aberto a sugestões. Ok. Temos um problema, senhor. Qual? Temos combustível, mas não tenho como fazer ele queimar. Capitão, estamos basicamente em cima de uma bomba gigantesca. Se errar o motor de combustão... Eu não vou errar. Qual é? Sabe pelo menos como é o motor de combustão? É um quadradinho, né? Não, senhor. É redondo. É o que eu quis dizer. É um quadradinho, né? 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 Toma! 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 Vocês acham que sabem o que significa realmente sacrifício? A federação ensinou que conflitos não deveriam existir. Tchau!